Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar fazendo uma caixa, tá? Nós vamos cortar o tecido de uma caixa. Essa caixa é pra quando vai revelar o papai, né? Que a mamãe tá grávida e ela vai fazer uma surpresa. Então, eu já cortei o meu tecido. Esse tecido vai aqui na parte interna da tampa, desse jeitinho. Eu precisei cortar maior pra bordadeira conseguir bordar, tá bom? Então, ó, pra aqui pra dentro já está cortadinho. Agora nós vamos cortar pro restante da caixa, a parte de fora da tampa e também da caixa, ok? E vocês vão poder acompanhar aí o passo a passo. Bom, pessoal, eu já peguei aqui, coloquei a minha caixa, tá? Essa caixa ela é com dobradiça. E o tamanho dela é 15 por 15 centímetros, por 6 centímetros de altura. Esse tecido é um ninho, é um ninho bem molinho, bem gostoso, é um ninho de roupa, ok? E é esse tecido que nós vamos estar utilizando pra essa caixa, pra ela ficar bem delicada e ao mesmo tempo neutra, né? Então, vamos lá. Coloquei a caixa aqui. Deixa eu começar por aqui pra facilitar aqui, pra mostrar. Ó, vou dobrar pra dentro, tá vendo que deu certo? Aqui já está ok. Então, a mesma coisa eu tenho que fazer nos quatro lados, olha. Dobro, aqui está um pouquinho maior, vou diminuir um pouquinho. Ó, dá pra mostrar, filha, por favor? Ó, tá vendo? Dobrei, tá ok. Então, aqui eu sei que vai estar ok também. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui agora desse lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar, tá? E marcar. Vou pegar minha tesoura pra marcar aqui com a tesoura, tá vendo? Então, agora que eu marquei, eu vou cortar aqui nessa marcação. Ó. Depois, esse tecido eu vou precisar passar a termolina, porque é um tecido que desfia muito, tá? Então, precisa sim passar a termolina pra gente conseguir trabalhar com ele depois de uma melhor maneira e ele não ficar desfiando. Esse aqui, nós vamos revestir essa caixa do mesmo jeito que nós revestimos a tampa, com um tecido interiço, né? Então, vai ser da mesma maneira, tá? Com a mesma técnica. Então, por isso que nós estamos cortando desse jeito, pra que vocês possam ver também, ter oportunidade de me ver revestindo de uma outra forma e a parte de baixo da caixa, tá? Porque pra vocês que acompanham o canal, vocês sabem que eu revisto normalmente de uma outra forma, né? Então, hoje vai ser de um jeitinho diferente. Então, vamos lá. Marquei, vou cortar reto aqui, ó. Na marcação. Tá? Aqui também. Pronto. E eu gosto sempre de conferir mais uma vez, porque eu gosto muito de ter certeza que o tecido tá certinho. Então, tá certo virando aqui, tá certo virando aqui, aqui também, e aqui também, certo? Então, agora só falta o tecido aqui pra dentro, que nós já vamos cortar já. Ó, pra que pra dentro nós podemos usar até o fundo como base. É melhor do que ficar tentando colocar o tecido dentro da caixa. Mas lembrando que esse tecido é da parte de dentro, tá? Não é daqui de fora. Isso aqui é só pra facilitar mesmo, pra cortar. Ó, tá vendo? Cortei, cortei um pouco menor, não tem problema, porque eu sei que aqui dentro é menor também. Tá vendo? Certinho. Então, o tecido da parte de baixo aqui da caixa já está cortado. Nós vamos cortar agora da tampa. Bom, já estou aqui com a minha tampa, tá? É o mesmo processo pra medir e cortar. Ó, mesmo processo que nós fizemos da caixa. Virei aqui, conferi. Aqui também. Vamos fazer aqui, olha. Igualzinho, a única coisa é que é menor por causa aqui, né? Da lateral. Que a tampa, ela é mais estreita, a lateral, do que a caixa, né? Porque a tampa, ela só tem cerca de quase dois centímetros. A caixa tem quatro centímetros. Então, ó, marquei aqui. Vou cortar na marcação. Lembrando que passa o tecido, passa a termolina nesse tecido. Pra quem não sabe fazer termolina ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Pra vocês aprenderem a fazer a termolina e passar aí no tecido de vocês, tá? Porque é muito importante passar a termolina. Coloca pra secar lá no varal, no sol. Depois que secou, passa o ferro, tá? Porque passar o ferro tira a aspereza do tecido. Então, ele vai ficar bem lisinho e firme ao mesmo tempo pra gente conseguir trabalhar. Então, é isso aí, pessoal. Vamos que vamos, vamos trabalhar. Ah, tô muito ansiosa pra fazer essa caixa. Ó, vou conferir aqui, tá certo, tá certo e tá certo. Então, ó, tecido da tampa completo. Tá vendo? Aqui e daqui e esse da parte interna. O da caixa, deixa eu pegar aqui pra conferir com vocês. Tecido da parte de baixo aqui da caixa e o da parte interna está aqui. Agora, eu vou levar ao... vou passar a termolina, vou colocar pra secar. Esse processo vocês já sabem. E se vocês não sabem, eu já fiz um processo igual a esse. Passando a termolina, colocando pra secar. Vou deixar o link aqui na descrição também. E aí, dessa semana, nós vamos estar gravando essa videoaula, ensinando a fazer essa caixa no passo a passo. O que eu posso dizer pra vocês é que ela vai ficar muito linda, muito delicada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar esse passo a passo. Então, fiquem ligados aí no nosso canal, nas nossas videoaulas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Porque assim que nós postarmos essa videoaula, se você ativa o sininho de notificação, o YouTube avisa você. E aí, você vai poder acompanhar o passo a passo, ok? Então, um beijo grande pra todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.